Oi pessoal, meu nome é Denise, eu sou do Instituto ACATU, sou gerente de educação, trabalho já há muito tempo coordenando alguns projetos do Instituto focados em educação para sustentabilidade para o consumo consciente. É um prazer hoje participar da conferência, vindo discutir esse tema tão complexo que é falar um pouco do contexto do pós-pandemia e de como o consumo consciente se insere nesse contexto de pós-pandemia. Acho que não é novidade para ninguém que a pandemia trouxe mudanças muito significativas para a vida de todo mundo, tanto com relação aos hábitos quanto ao nosso estilo de vida, então a gente tem aí impactos muito grandes de todo esse processo que a gente sofreu ao longo desses últimos quase 18 meses, que mudaram muito a maneira como a gente se relaciona com o ambiente que a gente vive e com o outro. Então, o ACATU fez algumas pesquisas, depois eu vou contar para vocês um pouquinho, fez uma pesquisa, na verdade, eu vou contar um pouquinho sobre os resultados dessa pesquisa, mas os impactos na nossa vida são óbvios, são claros e todo mundo percebeu. Então, por exemplo, a gente teve uma mudança nos padrões de consumo muito decorrente da mudança do ambiente em que a gente estava vivendo e da situação que a gente estava vivendo. Então, a redução, por exemplo, do investimento e dos gastos em entretenimento, em lazer, em restaurantes, em viagens, foi muito grande, a gente mudou bastante o padrão de consumo que a gente vinha tendo e começou a focar muito em um padrão de consumo muito mais básico, focado em necessidades essenciais, como alimentação, a saúde, o cuidado pessoal e etc. Então, essa mudança foi bastante significativa e ela teve presente, óbvio, em diferentes graus de concentração, mas durante todo o período pandêmico. A gente mudou muito também o nosso padrão de consumo de recursos, porque a gente passou a ficar muito mais em casa. Então, a gente percebe que teve uma redução no consumo de água e energia em ambientes comerciais, mas um aumento grande do consumo de energia e de água, por exemplo, nas nossas casas, nos nossos ambientes residenciais. Isso fez com que a gente passasse a rever os nossos hábitos e passasse a identificar de uma maneira muito mais clara e muito mais objetiva os impactos que as nossas escolhas de consumo têm no nosso dia a dia. Houve também uma mudança muito importante e muito positiva, que é a nossa relação com os resíduos que a gente gera. Isso teve impacto, uma mudança grande durante o período de pandemia, que a gente passou a gerar muito menos resíduo e passou a encaminhar os resíduos para uma destinação final melhor. Então, seja para uma reutilização ou para a coleta seletiva. Houve um crescimento dessa destinação final adequada e uma diminuição da geração de resíduos, muito atrelada aí a nossas mudanças nos nossos padrões alimentares. A gente, dentro de casa, passou a cuidar muito mais a nossa alimentação, óbvio que atrelada também ao nosso conceito de saúde, mas passou a produzir as nossas próprias refeições, passou a cozinhar muito mais e adotar esse tempo em casa para experimentar e se aventurar na cozinha. E isso tem um impacto claro de reduzir o desperdício de alimentos. Então, a gente tem como consequência desse processo uma redução muito grande dos desperdícios de alimentos e uma melhora generalizada nos nossos processos alimentares. Um outro ponto muito importante que mudou da pandemia, que falar nisso hoje até um pouco chover no molhado, mas é a questão da redução dos deslocamentos. Então, o fato de que a gente passou muito tempo fechado, dentro de casa, sem convívio, tanto tem saído de casa para trabalhar ou para convívio social, fez com que a gente reduzisse drasticamente os nossos deslocamentos e isso tem um impacto óbvio de redução de gases de efeito estufa. Então, esse impacto é muito importante e não tem como a gente deixar ele de lado. Então, isso causou e trouxe uma série de gatilhas, uma série de incentivos para que as pessoas, de fato, mudassem o comportamento. Então, eu gosto de destacar alguns pontos principais para a gente poder avaliar juntos e pensar no difícil desafio de tentar imaginar o que de tudo isso que eu falei e o que de tudo isso que mudou vai persistindo na pós-pandemia. A gente viveu um período de isolamento muito grande e um período, para a maioria das pessoas, um período de isolamento muito grande e obrigatório, isolamento prolongado e obrigatório. Isso trouxe duas consequências muito importantes. Primeiro, o fato de que o nosso modo de viver, a nossa maneira de viver, nosso estilo de vida, teve que mudar de fato. Então, foi obrigatória essa mudança, ela não foi uma mudança por adesão. Isso fez com que as pessoas fossem praticamente obrigadas a repensar a sua maneira de vida e experimentar diferentes maneiras de incorporar essas mudanças no nosso dia a dia. Então, as pessoas tiveram tempo para experimentar, para ajustar, para customizar essas mudanças e para tentar promover o seu bem-estar dentro desse cenário. Isso tem um grande ganho para a nossa sociedade que é o fato de que a gente criou a repertório. Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, em mudar hábitos alimentares das pessoas, em passar a cozinha a mais, em separar os nossos resíduos, isso não parece mais uma tarefa tão difícil ou tão custosa ou tão complexa, porque as pessoas tiveram, durante esse período de longo isolamento social, a chance de experimentar, de testar, de errar, de acertar e de verificar qual é a alternativa que melhor se adequa à sua própria realidade. Outra consequência importante desse período e que está muito relacionado ao momento que a gente está vivendo é o quanto a gente passou a reconhecer a interdependência, não só entre os seres vivos, então, o fato que a gente depende muito uns dos outros, mas o quanto a gente, as nossas escolhas e a nossa intervenção impacta o ambiente que a gente vive. Então, isso passou a ficar muito claro, tanto a partir do momento que a gente viu os efeitos de um vírus e do que isso pode trazer à vida no planeta como um todo, quanto a realidade que a gente vive enquanto sociedade, o quanto o fato de uma pessoa não usar máscara, não se vacinar ou não tomar cuidado, pode ter consequências muito graves para todas as pessoas que estão ao redor dela. Então, isso fez com que a gente se sentisse muito mais parte de todo, se reconhecesse muito mais como parte de um todo e gerou uma empatia muito grande e um reconhecimento muito grande por essa inter-relação entre as pessoas, entre as pessoas e o ambiente em que elas vivem, elas vivem, e o fato de que o próximo tem que estar entre os nossos cuidados e tem que ser priorizado na hora da gente tomar as nossas decisões e adotar, fazer as nossas escolhas no dia a dia. Um outro elemento muito importante é o fato de que a gente passou a trabalhar muito com o conceito digital. Então, a digitalização intensa das nossas atividades é um reflexo e é um gatilho muito importante. A gente passou a fazer absolutamente tudo, ou quase tudo, online. Isso fez com que o digital passasse a ocupar um espaço gigantesco na nossa vida, para o bem e para o mal. Então, a gente passou, a gente se acostumou a uma realidade que antes parecia muito distante, um processo que provavelmente levaria muito tempo para ser, para evoluir enquanto sociedade, teve que ser feita em curto espaço de tempo. Então, a educação passou a ser digital, o convívio social passou a ser digital, o trabalho passou a ser todo digital. Então, os principais elementos da nossa vida e do nosso estilo de vida passaram todos a ser realizados por ferramentas digitais, por ferramentas de internet, à distância, fazendo com que isso se intensificasse de uma maneira muito significativa. Não é à toa que hoje a gente está fazendo esse encontro com este formato. Então, a gente foi, esse gatilho dessa transmissão da nossa vida, dessa migração da nossa vida para esse ambiente digital, é muito importante nesse cenário. Um outro ponto que eu gosto sempre de destacar com relação a nossa, a essa pandemia e a essa pós-pandemia, que tem um impacto importante, é o fato de que, como a gente ficou muito tempo, novamente, isolado, fechado, em casa, a gente conseguiu perceber de uma maneira muito concreta os impactos diretos dos nossos hábitos de consumo. Então, o fato de que você ou você e os seus familiares estão fechados no mesmo ambiente por muito tempo faz com que os resíduos que você gera sejam sua responsabilidade. A comida que você consome, que você desperdiça, são sua responsabilidade. A água que você consome estão ali na sua frente, à sua vista, de uma maneira direta. Isso, quando você está em um ambiente comum, um ambiente coletivo, acaba se dissipando, a quantidade de resíduos que você gera é muito mais difícil de ser identificada quando eu estou em um ambiente coletivo. O quanto você desperdiça de alimentos, quando você faz refeições em ambientes coletivos, é mais difícil de você perceber. E quando você está isolado em casa, com a sua família, ou sozinho, enfim, você percebe isso de uma maneira muito direta, porque é a quantidade de lixo que você está descatando, é a quantidade de água que você está consumindo, é a quantidade de energia que você está consumindo. O impacto é muito mais concreto, é muito mais tangível, e você consegue perceber de uma maneira muito mais direta, fazendo com que você, sendo praticamente um convite a refletir. Bom, se de fato eu consumo isso, se de fato eu desperdiço isso, como eu posso mudar esses hábitos? E mais, como é que eu posso fazer com que isso se incorpore ao meu dia a dia? Para vocês terem uma ideia, eu falei que ia trazer alguns dados de uma pesquisa, a Catu fez uma pesquisa ano passado, chama Vida Saudável e Sustentável, em que a gente avaliou justamente os impactos dessas mudanças da pandemia e o que essas mudanças do contexto de pandemia e de isolamento trouxeram para o nosso dia a dia. E é possível perceber de uma maneira muito clara que, ao menos nesse período pandêmico, a gente teve mudanças significativas. Então, mais de um terço das pessoas disseram na pesquisa, que foi feita em junho de 2020, junho, julho de 2020, disseram que estavam se dedicando a atos de voluntariado ou doando dinheiro para iniciativas sociais. Então, esse número é muito importante, porque ele representa, de uma maneira muito direta, a mudança de postura com relação ao próximo, a mudança de postura com relação às pessoas com as quais a gente convive, o reconhecimento da importância de ser parte de um todo e de se dedicar a ter um todo que seja melhor para todo mundo e não só para você mesmo. A gente tem dados também muito importantes com relação às iniciativas de consumo consciente e às práticas que a gente adota no nosso dia a dia. Então, 91% das pessoas disseram que buscaram, durante esse período, diminuir o desperdício de comida, o desperdício de alimentos que eles tinham. 91% é um número muito importante. E esse interesse em diminuir o desperdício de alimentos, associado ao interesse em coletar, separar e destinar corretamente os recicláveis, que também teve índices muito grandes, chegou em 81%, mostram de uma maneira muito clara que houve um aumento desse interesse e da vontade de adotar esses hábitos. É óbvio que esses interesses já estavam presentes no período pré-pandêmico, mas eles se intensificaram e ganharam uma outra escala durante essa situação que a gente viveu, durante esse contexto que a gente experimentou juntos. E aí vem o grande desafio de falar do que tudo isso, do que todo esse caldeirão de mudanças de hábitos, de mudanças de comportamentos, trouxeram durante esse período, o que disso vai ficar e o que disso vai persistir e vai continuar no período pós-pandêmico. Como eu falei, eu entendo que de tudo isso que a gente experimentou tem uma questão muito importante, que é o fato de que a gente ganhou repertório. Então, a gente experimentou e pode experimentar muitas questões relacionadas ao consumo consciente e à sustentabilidade dentro desse longo período de pandemia e de isolamento. Então, o fato é que agora as pessoas provavelmente terão uma menor resistência a adotar esses hábitos e a implementar essas práticas em um ambiente em que elas estejam, seja em casa, na escola, na comunidade, no escritório, aonde elas estejam experimentando e convivendo ao longo dos próximos meses. E a gente vive um momento agora, tanto no Brasil quanto globalmente, que é justamente essa tentativa de reabertura, a retomada da atividade regular, a reinserção no modelo de convivência social, que, óbvio, tem diferentes velocidades, mas que está acontecendo quase que simultaneamente em muitos lugares do mundo. Então, a gente pode perceber que esse momento de reabertura ou de retomada tem, visivelmente, é possível experimentar o impacto de uma demanda reprimida. Por muito tempo, as pessoas ficaram restritas, não puderam conviver socialmente. Então, existe aí uma demanda restrita, principalmente por atividades sociais, atividades de lazer, que deve ser predominante nas escolhas de consumo das pessoas durante algum tempo. Então, são muitas viagens, muitas festas, muitos encontros sociais que deixaram de ser feitos durante esse período de isolamento e que agora vão ocorrer de uma maneira muito mais intensa ao longo das próximas semanas. Só que, ao mesmo tempo, das próximas semanas, desculpe, dos próximos meses, ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, a gente vive um cenário econômico de muitas dificuldades econômicas. Então, o fato de que esse período de isolamento e todas, além de circunstâncias específicas do Brasil, esse longo período de isolamento e longo período de restrições a atividades econômicas em geral trouxe e agravou uma situação social e econômica que já era grave, faz com que a gente tenha um cenário muito provável de recessão e de mudanças de padrões de consumo e de atividade econômica decorrentes disso. Então, muito provavelmente, apesar da gente viver um momento de expansão de demanda por conta de toda essa demanda reprimida ao longo dos meses de pandemia, a gente também convive, ao mesmo tempo, paradoxalmente, com este cenário de recessão e de restrições econômicas trazidas por um cenário econômico não favorável. Então, a gente vai ver, provavelmente, convivendo simultaneamente tendências muito opostas, de você polarizar e multiplicar consumos supérfluos relacionados a atividades de lazer e de ter muitas famílias e muitas comunidades apertando o cinto e restringindo seus consumos, restringindo seu consumo, mantendo aí todas as medidas de contenção econômica em virtude do cenário que a gente está vivendo. Então, por muito tempo, esse cenário vai ser bastante paradoxal e é muito difícil de conseguir analisar e prever o que de tudo isso que a gente vivenciou do período de pandemia vai persistir nos próximos meses. A única aposta que a gente faz com absoluta certeza e que tem dados para confirmar isso é de que a tendência da digitalização ela é irretornável, ela é definitiva. Então, o fato de que a gente passou a digitalizar muitas das nossas atividades cotidianas foi um processo que, apesar de ter sido muito rápido e muito abrupto, tende a ser definitivo. Então, por exemplo, o Google fez uma pesquisa e consultou uma série de pessoas para avaliar como elas pretendem fazer as suas escolhas de consumo assim que for possível quando houver uma reabertura das atividades econômicas em geral. E a grande maioria das pessoas respondeu que pretende ou continuar comprando exclusivamente online ou fazer a maior parte das suas compras no ambiente online. O que isso quer dizer? Que essa tendência deve persistir. Então, o fato de que a gente experimentou e vivenciou todo esse momento de digitalização intenso e conseguiu se adaptar a essa realidade faz com que a gente, de fato, tenha essa tendência da vivência online, da digitalização das atividades, sejam elas o trabalho, o ensino, a escolha de consumo, ela deve se manter e deve ser persistente ao longo dos próximos anos. quanto às demais mudanças, seja o fato de que a gente passou a consumir elementos, o nosso consumo passou a ser mais focado em necessidades básicas, o fato de que a gente reduziu a geração de resíduos, diminuiu o desperdício de alimentos, passou a consumir mais água e energia elétrica em casa e, portanto, passou a enxergar mais esses resultados e repensar as nossas práticas de consumo, ainda não dá para saber exatamente o que disso persiste ou não por conta, como eu mencionei, desse cenário muito complexo que a gente está vivendo, de ter uma recessão econômica associada ao momento de expansão da demanda que foi reprimida por tanto tempo. Então, hoje, a gente não consegue dizer com certeza o que disso vai ficar. O que, de fato, a gente pode afirmar é que houve uma experimentação. As pessoas foram obrigadas a experimentar outras práticas, elas tiveram tempo para experimentar, para implementar essas outras práticas no nosso dia a dia e conseguiram perceber que não é, de fato, nenhum bicho de sete cabeças e que essas mudanças podem ser feitas sem grandes mudanças no seu padrão de vida ou no seu dia a dia. Então, há essa experimentação prévia e há esse interesse em avaliar essa possibilidade. Eu acho que vale destacar aí, sem sombra de dúvida, o fato de que não houve uma mudança de identidade nos indivíduos durante a pandemia. Então, os médicos continuaram sendo médicos durante a pandemia, os professores continuaram sendo professores, trabalhando presencialmente ou online, à distância. Então, as pessoas continuam se reconhecendo como indivíduos da mesma maneira que se reconheciam antes do período pandêmico. então, a gente percebe que eles conseguiram experimentar essas mudanças, conseguiram adaptar essas mudanças, adaptar a realidade deles a essas mudanças, sem alterar significativamente a sua identidade. Então, isso pode ser um gancho e um estímulo muito grande para que elas continuem praticando o consumo consciente no seu dia a dia. Em particular, eu queria destacar a questão da energia elétrica e da água, porque vivemos aí em um momento de crise hídrica muito intensa, se avizinhando e se agravando a cada dia. Então, isso é um elemento a mais que, muito provavelmente, por mais que ele seja drástico e restritivo, ele deve estimular as pessoas a continuar repensando as suas práticas e revendo o que elas fazem no seu dia a dia, de modo a economizar e usar com mais consciência tanto a água quanto a energia, que são dois recursos aí que durante o período pandêmico tiveram um crescimento de consumo residencial decorrente do fato de as pessoas estarem mais em casa. Então, a gente deve ter mudanças aí nesses parâmetros nos próximos meses decorrentes desse período de crise hídrica. Enfim, acho que é um cenário complexo que envolve uma série de fatores que hoje a gente percebe que houve uma mudança nos padrões de consumo rumo a um consumo mais consciente, rumo a um estilo de vida mais sustentável, mas hoje a gente ainda não consegue avaliar e não consegue dizer o que dessas mudanças devem permanecer, muito por conta desse cenário complexo que a gente vive de reabertura da atividade, de retomada da atividade regular das pessoas. Alguns pontos, no entanto, merecem destaque, que é o fato justamente da gente ter uma demanda reprimida muito grande, que deve fazer com que algumas atividades de consumo se expandam nos próximos meses, da gente viver um cenário de recessão econômica muito intensa, agravado por uma crise hídrica grave, então deve fazer com que algumas pessoas tenham as suas restrições, devido às restrições econômicas, tenham seus padrões de consumo muito limitados ao básico e essencial, mas, por outro lado, a gente teve, durante a pandemia e durante todo esse período de isolamento, uma oportunidade única de que as pessoas experimentassem e criassem repertório de alternativas e de hábitos mais sustentáveis. Então, o fato de que elas já experimentaram, já adaptaram, já customizaram esses hábitos, já conseguiram praticar isso durante um longo período de tempo, pode funcionar como um estímulo para que elas continuem aplicando nos próximos meses. Enfim, são alguns pontos que eu queria trazer para discutir com vocês, acho que é importante a participação de todos para que a gente continue pensando como a gente pode estimular as outras pessoas e como a gente pode continuar sensibilizando as pessoas para que elas continuem adotando essas práticas que elas começaram e implementaram durante o período pandêmico. É uma oportunidade importante promover mudanças culturais tão grandes não é um processo fácil e a pandemia com certeza é uma oportunidade neste sentido de reforçar a importância da gente mudar os nossos hábitos rumo ao consumo consciente rumo a um estilo de vida mais sustentável. Era o que eu queria trazer, obrigado a todos, espero ter colaborado com a discussão. de vida mais sustentável. O que é isso?